Fala galera, beleza? Mais uma vez aqui trazendo um recadinho básico pra vocês antes do vídeo galera. Vocês sabem muito bem que na descrição do vídeo tem o link do baú do criador. Através desse link você instala o seu jogo, se você é novo no jogo vai ganhar o baú do criador. E esse baú galera, pra quem tá iniciando, é muito bom. Além disso galera, você também pode agora me apoiar dentro do jogo e é muito fácil. Você vai vir aqui na loja galera, vai vir até aqui embaixo e olha só, digitar código galera. Então aqui você vai digitar AlexTM do jeito que vocês estão vendo aqui galera. E vai dar um ok e automaticamente você está apoiando o criador de conteúdo AlexTM, beleza galera? Olha só que legal. Então aproveita e já coloque o código aí na sua plataforma, no seu jogo, pra tá me apoiando aí, beleza? Então bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Mais um vídeo de Rubble Rock aqui pra vocês. E aqui galera tá frio cara, frio, 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 frio pra caramba galera. Vocês não tem noção de quanto tá frio aqui. Meu Deus do céu, acho que nós vamos morrer com tudo gelado cara. Galera, nós estamos aqui hoje para mostrar pra vocês um ataque, uma batalha muito top mano. Eu acredito que, olha, se algum de vocês já fez esse tipo de gol, cara, coloca aí nos comentários galera. Porque a gente quer saber cara, porque foi muito top esse tipo de gol acontecer cara, porque é muito inusitado, muito difícil de acontecer mesmo cara. Então deixa nos comentários aí se você já fez esse tipo de gol aí no seu jogo. E um salve salve para o Léo Evangelista aí, salve salve. O Matheus Santos, Maria Cleide, né? Salve salve. Vemos aqui a Sandra Marinho, Francisco Silva e o Lucrando com Links e o Torto TM. É isso aí galera, vamos lá. Primeiro, aqui eu tenho esse bausito para abrir galera. Então eu vou abrir, nós sabemos que não vem lendária aqui, mas vamos ver o que vai vir de cartas mano. Veio aí o Cão Leal, veio o Jacaré, veio o Bucaneiro, veio aqui o Trampolim, veio aqui o Melão, veio aqui o Ursaum e veio aqui o Vigorsugas. De bom aqui, bom mesmo é o Jacaré, né? É o Jacaré. Eu queria que fosse o Sapito, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem. O Sapito aqui eu acho que dá até para comprar cara, ó. Isso aqui é 10 mil de ouro cara. Não tenho 10 mil de ouro mano, não tenho, não tenho. Esse deck aqui galera, eu estou fazendo um teste nele, mas eu vou estar trazendo para vocês qual que é a falcatrua desse deck aqui, tá? Qual que é a falcatrua? Mas ainda não consegui realizar a falcatrua, cara, que nem o cara. O cara que fez comigo, cara, foi muito foda. Então aguenta aí, nós vamos ir com esse deck, beleza? Vamos lá então galera, vamos aqui para as minhas partidas e vou mostrar para vocês aqui já de primeira mão. Então vamos assistir galera, tudo normal, tudo 10, né? Cada um ali esperando o seu Elixir encher. Soltei ali o Jacaré. Uau! Deu uma desviada ali. Da bomba, pegou o sapo. Olha lá o coração. Gol de coração, cara. É esse tipo de gol aqui galera, que eu queria mostrar para vocês mano. Epa! Olha lá galera, ele está brigando ali, está brigando lá. O coraçãozinho veio ali, mas não teve ninguém, né? Escapemos, escapemos. E chutou para lá, e chutou para cá. 1x0 ainda, pegamos o tigre dele. Show de bola, volta aqui, você não vai para lá não. Pegou pelo colarinho ali, fica aqui filho. Mas ainda tinha quem? Tinha quem? Lá! Eu tentei roubar, a pelota não deu. E passou, e... Só esse aqui é o colo normal, né? Lá vem o gatinho galera, lá vem o gatinho. Chuta lá, não tinha mais ali o sapo, né? Foi ali o panguinha. Veio aqui. Já soltei ali o bucaneiro. Foi lá um chute. Foi lá o... Não sei porque que foi o coração mano. Não me pergunte porque que foi o coração. Beleza? É... Daí foi lá o touro, né? Olha só. Chutou para baixo. Touro segurou. E foi gol. Então tá aí galera, mostrando para vocês esse tipo de gol inusitadíssimo, cara. Que é o gol de coração mano. Foi tão legal ali, que foi tão empurrandinho cara. Foi muito bacana de ver. Então, coloca aí nos comentários qual o seu gol inusitado que você já fez aí. Beleza? Então, ficamos por aqui. Um abraço a todos. E... BOOM! Um abraço a esteem.